Vai começando a desvagar Ai 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 Vai ser Vai Posso ir? Aham vai Vai dar um empurrão ai Parabéns 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 Thiago Friou muito antes Podia ter friado depois Vai, vai filmando Vai Pode ir Vai Parabéns Agora foi certinho hein Deixa eu mostrar um pouco Papai Por que? Essa Quarto de bebê Isso Parabéns Thiaguinho Parabéns Remada base Remadinha Remada de base Agora chega, agora chega Descida Agora para, para Sai do skate Sai do skate agora Pronto, parou Sai do skate Sai do skate Cuidado Thiago Pronto